Bem-vindos ao canal Fontes de Oração Leitura do livro Dinamize sua capacidade de autoria de Masaharu Taniguchi, da igreja Seishonoye Capítulo 1 Para vivificar a força interior Oração da capacidade A minha vida recebi de Deus, por conseguinte, matéria alguma pode constituir dificuldade para mim. Deus, de acordo com as necessidades, nos dá a sabedoria e capacidade imprescindíveis. O homem se torna tal qual pensa ser. Quem se julga grandioso, torna-se grandioso. Não existem segredos para o sucesso. Um jovem foi à casa de um milionário e perguntou-lhe Qual o segredo para o sucesso profissional? Não existem segredos para o sucesso, replicou-lhe então o milionário. O sucesso não é um truque mágico. Quem quiser obtê-lo, deve aproveitar minuto por minuto para desenvolver-se. Que sabe a resposta? Outro jovem foi visitar este milionário e também lhe perguntou Que segredos existem para bem se suceder na profissão? Não há segredos para o sucesso, respondeu novamente o milionário. É estudar, é conhecer bem o seu próprio trabalho. É ter cuidados no seu cargo. É estudar a ponto de saber responder a tudo quanto for perguntado a respeito do seu trabalho. Perece quem é inútil. Perece quem é inútil. Devemos, portanto, ser pessoas úteis. Quando um homem pode viver mesmo sem trabalhar, recebendo aposentadoria, após deixar a firma onde trabalhou, ele começa repentinamente a envelhecer. É para ser útil que o homem teve a graça de nascer e por isso, quando já não for mais útil, será dispensado deste mundo. Ser dispensado significa ficar doente e morrer. Este mundo não precisa de pessoas que se zangam, que se encolherizam. Por isso, essas pessoas adoecem e encurtam a própria vida. Não há necessidade de tristezas, pois o mundo se obscurece quando pessoas se entristecem. Assim sendo, as pessoas que transmitem desnecessárias tristezas ficam doentes e encurtam a vida. Não há necessidade de maledicências. Quanto maior o número de indivíduos que maldizem dos outros, mais o mundo torna-se desagradável. Aqueles que tecem maledicências desnecessárias adoecem e encurtam a vida. É feito de tal forma o nosso mundo que as pessoas desnecessárias se destroem e suas pessoas necessárias se desenvolvem e têm êxito. Os homens louvados por Deus O homem necessário a este mundo significa homem útil, que torna o mundo mais agradável, mais propício para se viver. É justamente a vocação que o homem recebeu de Deus. É uma missão divina. Aquele que a executa é louvado e felicitado por Deus. Ser louvado por Deus significa ter sucesso na vida. Ser felicitado por Deus significa tornar-se saudável. Volte-se e observe a si próprio para ver se é louvado por Deus, se é felicitado por Deus. Aquele que é útil é abençoado por Deus. Homem útil é o homem que trabalha. Como pode ficar preguiçoso alegando que está de férias? Você sabia que morreria se o seu coração tirasse férias por um minuto que fosse? Aquele que torna este mundo agradável é felicitado por Deus. O homem que torna agradável este mundo é aquele que vive alegre. É o homem que sempre sorri alegremente. É o homem que enfrenta e vence quaisquer dificuldades, sorrindo alegremente. É aquele que, com sua presença numa sala, torna o ambiente todo agradável. Homens desse tipo são felicitados por Deus e são cheios de vitalidade. São por ele abençoados e têm bom êxito. O caminho para vencer a tristeza Nunca seja um casmurro. Não tenha uma expressão sombria. Contribuiria você para tornar o mundo agradável por pouco que seja tendo uma expressão sombria e triste? Pelo contrário, você se tornaria mais sombrio, mais triste. E o resultado é que, além de não ser felicitado pelas pessoas que o rodeiam, Arrasta-as para este estado sombrio e triste. O caminho para dominar a tristeza, para vencer a solidão, é deixar a tristeza de lado. É caminhar para fora da solidão. É lutar corajosamente. É trabalhar ardorosamente com corpo e alma Para o bem do país, para o bem do próximo, pelos irmãos que sofrem. E quando, lembrando-se dos seus atos passados, puder ver que a sua vida fora útil a alguém, Não se entristecerá, não será solitário, Pois Deus o abençoa e está contente com você, está ao seu lado. Antes de pensar em ser elogiado por outro, pense em ser elogiado por Deus. Aquele que procura ser elogiado por outro, deixará de fazer bom trabalho quando ninguém o vê, E então será desprezado quando for surpreendido em mau estado. A pessoa que procura ser elogiada por Deus, trabalha bem, Mesmo que não haja ninguém olhando, e por isso será louvada e felicitada também pelos homens. Os trabalhos manuais e trabalhos braçais são o tesouro da nação. A ideia de que os trabalhos manuais ou braçais são desprezíveis vem da era medieval. No entanto, já passou tal época e justamente agora é a época de valorização das pessoas que tem esse tipo de trabalho. É só pensar um pouco que poderemos saber qual dos trabalhos é mais respeitável. O de movimentar a pena sobre o papel na escrivaninha ou o de fazer mover a máquina nas fábricas. É respeitável o homem que se lança aos trabalhos perigosos ou pouco higiênicos. Os trabalhadores não devem desprezar a si próprios. Devem orgulhar-se em trabalhar com o seu corpo. Serão desprezados por outros somente aqueles que a si se desprezam. Durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, aconteceu uma vez que os soldados tiveram de erguer uma pesada madeira do chão. Mesmo o esforço de uma unidade inteira, não conseguia levantá-la, faltando mais um pouco. Não se conseguia erguer, mesmo com o constante comando do cabo. Eia! Levantem! Mais força! Naquele momento, chegou um oficial a cavalo e num instante desceu do animal, pegou a madeira e puxou-a. Imediatamente, a madeira foi erguida e logo foi utilizada no forte. Então, o oficial perguntou ao cabo, por que não deu uma mãozinha aos soldados? Porque sou o chefe desses soldados, respondeu-lhes. Sou George Washington, comandante do exército, disse com leve sorriso. Se não acredita, venha ao comando do exército. Vence aquele que vivifica a força e a inteligência, agora existentes. Você perdeu a batalha de erguer a madeira e eu venci. Doravante tenha mais cuidado, ordenou-lhe solenemente. A razão da queda do Império Romano As atitudes mentais de um indivíduo que se torna comandante e de outro que se torna a cabo são dessa maneira diferentes. Não há mal em dar ordens, mas desprezar o trabalho braçal está errado. Roma era uma nação forte, enquanto seu povo gostava de trabalhar e se esforçava muito. O país tornou-se próspero e rico, trouxe cativeiros estrangeiros, fazendo deles escravos para trabalharem como bois e cavalos nos trabalhos braçais. Roma começou a enfraquecer-se e teve a sua queda. A corrupção não se aproxima das pessoas que trabalham. O satanás da corrupção tenta os preguiçosos, arrastando-os aos abismos irrecuperáveis da decadência. Não existe nada que conduza os homens a uma luminosa alegria a não ser o trabalho. As coisas materiais não passam de resíduos daquela alegria obtida. Aquele que trabalha para ganhar dinheiro trabalha pelo resíduo. Vejam as crianças. Dedicam-se inteiramente para obter coisas novas. Se alguém lhes mostrar outra novidade, deixarão aquilo que obtiveram anteriormente. Movimentar-se e sentir alegria no trabalho é a vida do homem. Quem quer enxergar longe deve subir mais. No mundo há enxames de pessoas que querem tornar-se grandes homens. Mas são poucas as que se tornam grandes. Isto porque, defrontando problemas, ou se esquivam com a coragem desmoronada, ou pensam desonestamente em grandecer-se trabalhando o menos possível. O mundo tem preço certo e não admite fraude. Somente aqueles que pagam com esforço e trabalho podem obter a coisa de valor correspondente. Somente aqueles que enfrentam as dificuldades conhecem o caminho de dominá-las. Somente os que subirem até o ponto mais elevado dos degraus conseguirão contemplar todo o panorama. Aqueles que acham incômodo subir até a parte mais elevada não poderão contemplar a paisagem em toda a sua vastidão. Então, estas pessoas devem subir mais alto. A vida deverá ser escalada com os próprios pés. Não existe elevador para a vida. Aqueles que pensam realizar feitos maiores devem caminhar muito mais que outras pessoas. Andar muito mais na vivência significa trabalhar muito mais, estudar muito mais, esforçar-se muito. A força que mais se manifesta, quanto mais se escava. Disse que no Japão não há petróleo. O que falta, porém, não é o petróleo, mas sim a força para escavar. Pensam assim. Deixemos de escavar, pois se não sair nada, teremos o prejuízo do cansaço de escavar. Dessa maneira não se poderá obter os tesouros enterrados no subsolo. O mesmo acontece com a capacidade humana. Se não encontra a força, é devido ao raciocínio seguinte. Deixemos de esforçar em escavar a força, pois pode ser que não a encontremos. Tanto a força humana como a água do poço mais surgem quanto mais se cava. Não há engano nessa afirmação, pois é fato comprovado. Para se tornar uma grande personalidade, antes de mais nada, você deve confiar em si mesmo. Seja quem for que lhe diga. Você não presta. Não creia nele. Não é possível que Deus tenha criado algo imprestável neste mundo. Deus não criou pessoa inútil. Não criou pessoa sem valor. O fato de você ter sido criado neste mundo, só isto já é prova de que você tem grande valor. Deus criou-o porque você tem um papel a cumprir. Se tem esse papel, já lhe é dada a força para executá-lo. Antes de mais nada, confie no valor existente em você e esforce-se para escavá-lo. Neste ponto, a capacidade humana e o petróleo são semelhantes. Você é de Deus. Chamemos Deus, por hora, a força misteriosa que criou o sol, o homem, os animais, as árvores, as plantas e tudo mais. Como seu corpo foi criado por Deus, ele é corpo de Deus. A sua alma, a alma de Deus. Através de você, Deus manifesta a sua glória. Deus não tem outro caminho a não ser você, para manifestar a sua grandiosidade. Um sábio homem do passado disse, Eu sou o caminho. Você também é o caminho. Deus não poderá manifestar a sua própria perfeição sem tê-lo como meio. Por isso, você também, como homem sábio dos tempos idos, é um caminho, uma porta de saída de Deus. Inegavelmente, Deus o criou perfeito. Você não é uma propriedade sua. É o caminho de Deus. Não há outra alternativa para a força de Deus manifestar-se, se não através de você. Pois você é o caminho, a porta de saída. Por isso, você é a própria força infinita. Possui a força que mais se manifesta quanto mais se utiliza. Estude, trabalhe, crendo nisso. Quando se planta uma árvore, o seu crescimento constitui alegria. Então, como poderia deixar de sentir alegria, vendo crescer a sua própria força? De onde vem a felicidade? Digo novamente, você é a porta de saída de Deus. Mesmo que Deus seja possuidor de tudo, somente será manifestado aquilo que sair de você, pois você é a porta de saída. Você é o testemunho da força infinita de Deus. E mais, é o amigo de Deus que testemunha essa força infinita que existe dentro de você. Quando você deseja fazer despertar a força infinita que está em você, certamente Deus felicita-o, protege-o e faz intensificar mais e mais a sua força por querer-lhe bem. Diz-se evoluir ou desenvolver-se ao fato de se exteriorizar a força ainda maior que a força atualmente manifestada. A Seishunoye não é uma crença falsa que se opõe à teoria da evolução. Como Deus é a fonte de infinita força e você é a sua porta de saída, quanto mais trabalhar, quanto mais estudar, mais força será exteriorizada atendendo ao seu chamado. A sua força evoluirá mais ainda. Você se desenvolverá mais e mais. E Deus que mora no seu interior ficará mais contente. E quando Deus que se aloja em você estiver contente, você sentirá alegria indizível, sentirá que vale a pena viver. O seu corpo até então doentio, tornar-se a ação. E se já tem saúde, será ainda mais saudável e pleno de vitalidade. Será estimado pelos que o rodeiam. Terá sucesso na vida de acordo com o seu desejo. Exteriorize a força interior Se você é, de certa maneira, infeliz, se não sente razão na vida, se não tem saúde, é prova de que Deus que mora no seu íntimo não está contente. Se Deus que mora no seu interior não está contente, é porque você não deixa sair a força do Deus que existe em você. É doloroso tanto para o homem como para Deus quando não externam aquilo que devem externar. Não fica você também descontente se for trancado num quarto um ano inteiro? Deus também não poderá sentir-se satisfeito quando fica parado dentro de você, sem que você o permita sair. Quando Deus que mora no seu interior não está contente, você não sentirá a razão da vida, não sentirá alegria, sem saber porquê. Achará o mundo sem graça, será infeliz, não terá saúde. O melhor remédio para a pessoa que não é feliz, que não pode estar satisfeito com o mundo, que, de algum modo, sente-se insignificante ou que está doente, é, sem dúvida, tornar-se ela própria uma perfeita porta de saída de Deus. Em outras palavras, é trabalhar bastante, é estudar muito, é ser útil ao próximo, é exteriorizar a força interior para que os outros possam se alegrar. Ó força interior, a força que existe dentro de mim. A força interior é a força de Deus, é a vida de Deus, é a força infinita, é a força inesgotável, a força que se manifesta quanto mais se usa. A força que quanto mais se exterioriza, mais saudável fica. Caros jovens, externemos a força, sejamos felizes e saudáveis e alegremos o nosso próximo. Para vencer o frio e o calor. O melhor meio para dominar o calor e o frio é o trabalho. Sempre eu ensino, trabalhar é fazer bem a si mesmo. O ser que vive, trabalha. Trabalhando, cresce. Mesmo a árvore, trabalha com grande vitalidade, retira a água da terra e absorve a luz solar. Sem tais atividades, qualquer árvore seca. Trabalhar é o caminho para desenvolver-se, é o caminho para crescer grandiosamente, é o caminho para fazer bem a si mesmo. Diz-se que o grande mestre de artes, Miguel Ângelo, maior pintor, escultor, arquiteto italiano, de quem se diz não existir ninguém que o supere, mesmo na atualidade, dormia de roupa de trabalho e deixava um bloco de mármore à cabeceira para poder esculpir logo que acordasse. Aquele que não perde um minuto sequer no trabalho poderá tornar-se tão grande quanto Miguel Ângelo. Muito obrigada a todos e obrigado, meu Deus, e até o nosso próximo vídeo da continuação do livro Dinamize Sua Capacidade. Dinamize Sua Capacidade.